João, o que foi que levou você a praticar esse crime? Críticas, fuxicos, me rejeitavam na família, eu fui convidado para o aniversário da minha sogra, cheguei lá, a família me rejeitou, peguei na mão do neto da minha sogra, ele não quis encender a mão, aí teve bate-bocas, aí veio meu cunhado, eu dormi com o cunhado querendo dar tapas em mim, eu saí correndo, aí esse cunhado me veio dentro de casa para me agredir, nós dois se trançaram, eu peguei a arma, a faca estava no carro e saí de mim. Mas e aí, por qual motivo essa rejeição da família com você? Eu sou o caçudo da família, o genro, eu entrei por último, e para eles, as irmãs dele tinham que casar com uma pessoa do livro, muito superior, eu sou classe média, né? Ah, então a rejeição era da família da sua esposa? Sim, da minha esposa, porque eu já fui um cara casado, uma outra mulher, né? E aí me rejeitava e eu ficava chateado com isso, porque eu fazia de tudo para agradar a família, e não virava as costas para mim, principalmente meus cunhados. Isso começou a partir de quando? Desde que eu entrei na família, há seis anos. Você sempre sentiu, né, que havia um preconceito contra você? A família era grande, eu chegava na casa, todo mundo tirava as costas para mim e ficava me rejeitando. Isso é muito doído, os preconceitos na família, parceiros é bem recebidos, né? Não mal recebidos. E aquilo foi acumulando, acumulando, ele me xingava quando ele ia, se eu fazia nada a ele, ajudava ele muito. Aí eu disse, então nós, sabe, esse crime, que não era para ser isso. E ontem, como foi que tudo começou? Começou, porque eu estava chegando, eu estava discutindo com o cunhado meu, não com ele. O cunhado meu tem raro de mim, motivo de uma denúncia que teve lá no Tatu de Simbo, tinha plantação de maconha lá, e eles acusando que foi eu, que tinha denunciado esse rapaz, esse tal de hóstomo, mas não fui eu. Aí ele chega lá no aniversário da velha, e ele me mandou eu ir embora, disse que não ia levar para ele, porque eu não fui confidado. Aí ele me desespero, esse cunhado meu, que sai dentro da casa, manda um tapa de ninguém me xingando, e me metendo a casa no carro em mim. Mas e aí, como é que sua esposa se comporta diante dessa situação? Como é que ela se comportava? Ela se comportava muito triste, né? Porque ela me via com... Ficava do seu lado? Do meu lado. Que eu era um trabalhador, ela começava a fazer reunião com a família dela, que não podia exigir isso, que eu era um bom marido para ela, que eu não deixava faltar nada para ela e para minha filha, e que ele sabia o motivo que esse tempo me rejeitava. E essa faca, você falou que pegou...